Olá, Ruka! Olá, Sora! Posso experimentar? Claro! Eu tocava muito com esta gaita quando era pequenina Eu tenho de ir Vamos dar os meus brinquedos velhos ao centro comunitário Oh! O Ruka ficou um pouco triste Queria continuar a tocar Ruka! A minha mãe diz que podes ficar com a gaita Obrigado! Até logo! O Ruka estava a adorar fazer aqueles sons engraçados com a gaita Olha o que a senhora me deu, mamã! Ruka, posso vê-la? É muito bonita, mas está na hora do almoço Podes tocar mais tarde Além disso, era difícil comer e tocar ao mesmo tempo O Ruka estava ansioso por voltar a tocar Agora não são horas disto Vou pô-la aqui enquanto acabas de comer Acabei! Ruka! Ruka! Banhei-te! Ficas comigo! Também sei fazer música Pachirinho! Ruka, vou à loja com a Rosita Também queres vir? Posso levar a gaita? Receio que não seja o sítio indicado Não Então está bem, até logo Adeus! Divirta-se! O Ruka achava injusto Parecia que nunca era o sítio certo ou a hora certa para tocar a gaita O cão parece que não gosta lá muito desse som Sabes uma coisa? Sei de um sítio que é ideal para nós irmos E posso levar a gaita? Podes Onde será que o Ruka se meteu? Ruka! Espera, Ruka Porquê que não me dás a gaita? Eu depois dou-te quando estiveres lá em cima Sara! Acho que ela não te ouviu Então o Ruka teve uma grande ideia Mãe, espera! É o Ruka! Com a minha gaita Desta vez, o Ruka tocou a gaita no sítio certo e na hora certa Ei, o que é aquilo? O Ruka não sabia de onde vinha o ruído Parecia uma abelha gigante Papá, olha! O Sr. Sintra está a deitar abaixo aquela árvore velha Queres ajudá-lo? Sim! Uau! Porquê que ele está a deitar a árvore abaixo, Sr. Sintra? A árvore está muito doente Tem de ser deitada abaixo As árvores também ficam doentes? Claro! Vês a facilidade com que parte? Aham! A árvore do Sr. Sintra está a ficar doente Eu não queria que a árvore caísse por si Podia magoar alguém Talvez devêssemos pedir ao homem para ver a nossa árvore Está bem! Ah! A árvore está saudável Só é preciso cortar este ramo O Ruka temia que a árvore onde ele costumava balançar Tivesse de ser deitada abaixo A nossa árvore está doente, papá? Não sei, Ruka Cortar um ramo morto de uma árvore saudável não lhe faz mal É como quando cortamos as unhas, percebes? As unhas? Não te preocupes Esta árvore está muito saudável Está ótima Ui! A minha árvore do Balucho nunca vai ficar doente, não é, papá? Espero que não Temos de cuidar muito bem dela, não temos? Aham E se plantássemos outro ao lado para lhe fazer companhia? Está bem O Ruka achou que plantar uma árvore nova era boa ideia Também vai plantar uma árvore nova, Sr. Sintra? Sabes que mais? É uma ótima ideia, Ruka Boa tarde Olá, como te chamas? Eu sou o Ruka Queremos uma árvore nova E o Sr. Sintra também quer uma Bem, vieram ao sítio certo O Ruka via muitas flores Mas nada de árvores Onde estão as árvores? Estão ali ao fundo Aquilo não são árvores São plantas Na verdade são árvores, bebê Mas um dia é onde tornaste-se grandes árvores O Ruka ficou intrigado com as árvores, bebê É fofinha Como o cobertor da Rosita A Rosita é a minha maninha Pois esta árvore vai crescer tal como a tua maninha Rosita É assim que vai ficar quando crescer? Sim Conheces esta árvore? Talvez já tenhas visto uma assinha em tua casa É uma árvore de Natal Eu quero esta, papá Assim podemos ter uma árvore de Natal todo ano Bem, isso quer dizer que temos de a decorar E tens de estar sempre a comprar prendas Para toda a gente Não tenho nada Estas duas árvores são diferentes Toca-las e vê se sabes dizer qual é a diferença O Ruka sentia bem a diferença Esta pica E esta tem folhas macias como a nossa árvore Papá, podemos levar esta? Está bem E eu quero esta, por favor E já que tudo isto foi ideia tua Podes vir visitar a minha árvore de Natal sempre que quiseres Fica com isto Assim podes ir vendo se a tua árvore está a crescer bem O que é isto, papá? É comida para árvore Que engraçado Vais dar de jantar à árvore? E o pequeno almoço? Não Depois disto só precisa de chuva e sol A minha vez Está bem O Ruka estava admirado por ver que era preciso fazer tanta coisa para plantar uma árvore nova Pronto, está tudo feito És um bom plantador de árvores, Ruka Ruka, Ruka! Olá, Rosita Olha a nova árvore, bebê Parece que vamos ter mau tempo Vamos para dentro, o jantar está pronto Ei, Ruka Mamãe, já acabei Está bem A minha árvore Espera, Ruka, eu vou contigo Oh, não A minha árvore Está a banar Só precisa de uma estaca para se encostar e se proteger do vento Eu vou pôr-lhe uma O Ruka estava preocupado com a árvore E teve uma ideia Procurou um brinquedo para a árvore, bebê Para ela não sentir sol durante a noite Apesar de gostar muito do seu carro vermelho Resolveu partilhá-lo com a árvore, bebê Vou cobrir a árvore com um cobertor para não ter frio E se se sentir sozinha, pode brincar com o meu carro Quanto tempo é preciso para a árvore, bebê, ficar grande como esta? Quando tu tiveres crescido, também esta árvore terá crescido É melhor irmos para dentro Boa noite Dorme bem Boa noite As melhoras, Sr. Sintra O Ruka adorava brincar na sala de estar de manhã Porque era nessa altura que... Oh, o carteiro! Bom dia! Muito bom dia para ti também, Ruka Até amanhã Adeus, Sr. Carteiro Mamã, olha o que o carteiro trouxe Há alguma coisa para mim? Hoje não Oh, o catálogo das gaiolas do Sr. Sintra Veio misturado com o nosso correio Queres ir lá levá-lo? Como se eu fosse um carteiro? Posso também vestir-me de carteiro? Sim, claro Ah, bom dia, Sr. Carteiro Você é muito parecido com o menino que mora aqui ao lado Sou eu, Sr. Sintra O Ruka Venho trazer este catálogo É como o carteiro Muito obrigado Oh, olha para isto Eu recebi o mesmo catálogo duas vezes Queres ficar com um? Eu sei que tu gostas de recortar as gravuras Obrigado, Sr. Sintra Mamã, olha! Mamã, o Sr. Sintra ainda estava de pijama Mamã, os queixetes também dormem cestas com uma rosita? Pode ser que esteja doente Lembras-te de quando o papá esteve com gripe E nós lhe fizemos um cartão e uma canja de galinha? Podemos fazer uma canjinha e um cartão para o Sr. Sintra? Claro Aposto que ele se sentia logo melhor Olha, mamã Está pronto Está muito bonito, Ruka Mamã, posso levar umas flores para o Sr. Sintra? Boa ideia Podes fazer um vaso com isto Riscas Olha, mamã Está bonito, Ruka Agora só precisamos de algumas flores do nosso jardim E uma vermelha, mamã Apenha uma vermelha O Sr. Sintra vai ficar tão contente quando receber o cartão e as flores? Pois Sr. Sintra Olha o que eu fiz para o Sr. Tudo isto para mim? Leia o cartão Tenho um passarinho azul muito bonito E diz Sr. Sintra Sou eu? Obrigado É o melhor cartão de melhoras que eu já recebi Já me sinto melhor, Ruka E sabes, tem piada teres posto este passarinho azul no cartão Porquê? Eu acabei de fazer esta casinha de pássaro Queres vir cá amanhã, quando eu estiver melhor, para me ajudares a pintá-la? Está bem, Sr. Sintra Adeus Estou morto por ajudar o Sr. Sintra a pintar a casinha de pássaro O quê? Já não queres ter carteiro? O GRANDE BARCO O Ruka estava muito contente porque hoje iam andar de barco à vela Olha, papá Eu também tenho um barco Brrrr 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 Podes emprestar-me o teu barco? Quero mostrar-te uma coisa Vês? Chama-se Barco à Vela Porque tem velas Quando o vento sopra nas velas, empurra o barco pela água fora Eu também Está na hora de irmos para a marina, que é onde os barcos estão Viva! Tens de levar as sapatilhas É o melhor calçado para usar num barco Preparado para sentir o vento a bater nas velas? Isso faz cócegas Isso faz cócegas Posso levar, papá? É claro que podes Quando o Ruka chegou à marina, havia muitos barcos Mas nenhum parecia ter velas Pachadinho! Onde está o barco à vela? Hum, eu dou-te uma pista O barco da nossa amiga Helena é castanho e branco Não encontro Sobe para aqui, Marujo Vês muito melhor Recitei também Já o vês? Ali! Bem-vindos a bordo Ainda bem que puderam vir O barco baloiçava um pouco E o Ruka sentiu-se inseguro Mamã, o chão está a mexer Não faz mal, Ruka Levas um bocadinho a habituar-te Primeiro a segurança Tenho uma coisa especial para vocês Precisamos de usar estes coletes salva-vidas Enquanto estivermos no barco Eu também tenho sapatilhas Olha para ti Estás quase a tornar-te um verdadeiro marinheiro Pachadinho! Sabes, Ruka, a Helena tem uma casa completa Tal como a nossa, aqui mesmo, dentro do barco Onde está? Eu mostro-te Pachadinho! Nós ficamos um bocadinho aqui fora A Rosita gosta das gaivotas Uau! Como é que fizeste isso, Helena? Oh, sabes, há muitas surpresas destas no meu barco E também tenho uma cozinha Achas que és capaz de dar com ela? Hum, é isto a cozinha? Não, papá Isto é uma casa de banho Ora, aqui tens, Ruka É uma cama Não consigo encontrar a cozinha Parece que estou a ver a porta de um forno Aqui Aham Isto é a minha galé É como se chama uma cozinha num barco Queres uvas? Sim, por favor Se calhar a Rosita também quer Ruka! No cimo do mastro, o Ruka viu uma coisa que lhe era familiar Olha, papá A Helena também tem um vira-vento Como o meu E tal como o teu O meu diz-me de onde sopra o vento Parece que está na hora de velejar Viva! Quando estivermos fora da marina Podemos desligar o motor e o vento faz o trabalho Está quase Vamos procurar o vento, está bem? Cá vamos nós O Ruka estava muito excitado A Helena tinha apontado o barco E agora o vento empurrava-os mais depressa Está tudo bem, Rosita? Toma, Rosita Podes ficar com isto Uau Adeus Adeus Eles não têm volante Mas têm um leme Vês o pau que o homem segura lá atrás? Aquilo guia como um volante Ouve Queres ajudar-me a manobrar o barco? Sim! Estás a fazer um bom trabalho, Ruka Acho que podes ser o capitão O Ruka estava muito orgulhoso Por ajudar a manobrar o barco Estava a divertir-se imenso Mas a visita estava a chegar ao fim Obrigado, Helena Divertimos-nos muito Gostei de vos ter a bordo Voltem sempre Toma, Ruka Não te esqueças disto Obrigado Adeus 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 O Ruka não parava de pensar no vento a soprar nas velas E nessa noite Decidiu voltar a valejar Está quase Aí tens, Rosita Vês, Rosita Tens de ser o vento Conseguiste Fui Tens de ser o vento Tens de ser o vento Están só Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto